Vamos pra essa outra história. E o assaltante que roubou uma farmácia e os peritensos dos funcionários lá na Serra, gente, acabou preso pela polícia, tá? Graças a um dispositivo de segurança. A farmácia assaltada é essa aí, ó. Olhando assim, você sabe onde exatamente ela fica? Vou te dizer. Fica a pouquíssimos metros da Delegacia Regional da Serra, em Laranjeiras. Que audácia, hein? Os policiais militares que foram chamados pra atender essa ocorrência disseram o seguinte, que o homem entrou nessa farmácia como se fosse um cliente normal. Falou que precisava de um determinado remédio. Só que não demorou muito e anunciou o assalto. Nisso que ele anunciou o assalto, ele leva dinheiro da farmácia e também celulares de pessoas que estavam no local, funcionários principalmente. E aí ele saiu numa boa, foi indo embora. Só que o celular de uma das pessoas tinha o quê? Rastreador. E foi por meio desse rastreador que os policiais encontraram este homem no bairro de Feu Rosa. A guarnição aqui do 6º Batalhão fez contato com as vítimas e uma delas conseguiu rastrear, em tempo real, o iPhone que foi levado dela. E ele indicava a localidade de Feu Rosa. Aí prontamente as guarnições aqui do 6º Batalhão fizeram contato com as da 14ª Companhia Independente, que conseguiram lograr êxito na abordagem desse indivíduo. O aspirante ao oficial falou ainda pra gente que tudo que foi roubado poucas horas depois também foi recuperado pela PM. E com ele foi recuperado todos os pertences que foram levados, inclusive a quantia de 2.600 reais. E no final de tudo, o homem suspeito de cometer o crime voltou para bem pertinho de onde estava, a delegacia.